Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Nós vamos fazer a nossa oração das 18 horas, a oração da queda das muralhas andando, andando, tá? E a oração dos seis dias, né? Deus colocou no nosso coração esse propósito maravilhoso. Seis dias, seis dias. Já foi um, hoje é o segundo. Dia 31, vou estar no monte, comemorando as bênçãos que Deus está entregando para cada um de vocês. Se prepare para contar o testemunho, porque as coisas de Deus não falham, não falham, tá? Está chovendo aqui em São Paulo, está chovendo muito, inclusive, aqui em São Paulo. E um frio, né? Estou aqui com a blusa aqui, estou na região do estacionamento aqui, que é coberto, né? Onde dá para a gente fazer a oração. Vou pausar aqui, por causa do barulho. Pronto, voltei. Estou num lugar mais silencioso, onde dá para a gente fazer a nossa oração. Nós vamos fazer essa oração e fazer a leitura do Salmos 91. Está muito forte o propósito, pessoal. Deus tem me mostrado coisas maravilhosas que vão acontecer. Então, se coloque aí nessa cobertura espiritual e viva, viva essa fé, tá? Tenho certeza que Deus vai te honrar. Compartilhe a oração, rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp. E não se esquece de se inscrever no canal para receber as orações diárias. E essas campanhas que Deus nos entrega a cada dia, não é verdade? Vou ler o Salmos 91. Em seguida, a gente ora andando, tá bom? Repita comigo aí. Cada frase, cada versículo, você repita comigo em voz alta, tá bom? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e arraspe-te. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Poloei é salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Sacia-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Antes de eu orar, eu estava meditando aqui no livro de Êxodo, quando Deus fala para Moisés avisar o povo que não irá com o povo. porque o povo tinha dificuldades em obedecer. Você imagina Deus falar para alguém, olha, eu não vou contigo. Você imagina uma situação como essa? Tudo isso por causa da dureza do coração. Tudo isso por falta de obediência à palavra de Deus. Isso quer dizer que Deus não anda com aqueles que não obedecem à palavra. Porque o coração da pessoa é duro, é empedrado, é petrificado. Então obedeça, se submete ao propósito, permaneça no caminho do Pai. Ele só tem coisas maravilhosas para te dar. Vamos orar. A imagem vai escurecer um pouquinho, mas não tem problema, tá? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui, meu Deus, na nossa campanha, no nosso propósito, que o Senhor colocou no nosso coração. Meu Deus, faz com que cada muralha venha a cair ao chão, meu Deus. Cada maldição venha a ser quebrada. Que esses seis dias, meu Deus, milagres extraordinários venham a acontecer. E tudo que está bloqueando a bênção, bloqueando, meu Deus, os valores, bloqueando a vida financeira, meu Deus, seja imediatamente repreendido, anulado, cancelado. Porque o Senhor tem poder para desfazer todo o mal. Meu Deus, eu quero declarar junto com as suas ovelhas que a maldição já está quebrada. Que esse muro já caiu. E em seis dias, até o dia 31, a bênção vai chegar na nossa mão. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consaga o copo com água, quem beber, seja curado e livre, em nome de Jesus. Receba, toma posse da sua vitória e da sua bênção. Mais um dia, em nome de Jesus, tá? Me chama aqui, se você precisar. Dia 31, vou estar no monte. Se prepare para testemunhar a grandeza de Deus em sua vida, tá bom? Deus abençoe poderosamente.